Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia para reaproveitar retalhos de EVA com glitter e também rolinhos de papel. Vou colar tudo com a cola quente da Tecbond, que é um produto excelente e também vai agilizar todo o processo. Pode fazer com a cola de silicone, mas com a cola quente é mais rápido. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Em breve vou trazer mais ideias para você fazer e vender muito. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!